Este acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira por volta das 14h45 na rotatória que fica entre a Avenida Tupi e Rua Genuíno Piacentini, na zona sul de Pato Branco. A colisão envolveu uma motocicleta e um Fiesta. O SEAT do Corpo de Bombeiros atendeu a condutora da motocicleta que sofreu duas fraturas, uma delas exposta. O ferimento aconteceu em uma das pernas da vítima. Ela foi encaminhada para a Policlínica Pato Branco. No carro, ninguém ficou ferido. O Departamento Municipal de Trânsito controlou o fluxo de veículos durante o atendimento ao acidente.